Medicamentos de marca ou genéricos? Qual a melhor opção? Para te ajudar a escolher, um farmacêutico responde agora o que é mito e o que é verdade desse verdadeiro dilema dos consumidores. O programa de genéricos foi criado no Brasil em 1999 com o objetivo de melhorar o acesso a tratamentos no país. Mas há muitas dúvidas com relação à eficiência desse tipo de medicamento e para ajudar você na hora da escolha, nós procuramos o farmacêutico Steno Lacerda que vai explicar o que é mito e o que é verdade. Então vamos lá! A qualidade dos medicamentos genéricos é inferior aos medicamentos de marca? Isso é mito. Os medicamentos genéricos apresentam a mesma eficácia do medicamento de referência. O medicamento de marca prescrito pelo médico não pode ser substituído pelos medicamentos genéricos ou similares? Isso é mito. Para que ele não seja possível fazer a troca do medicamento de marca para o de referência, o médico tem que colocar por escrito na receita médica, na prescrição médica, que não é possível fazer a troca do medicamento. Desde que a receita não apresente essa observação, o farmacêutico na farmácia pode sim fazer a troca do medicamento prescrito pelo medicamento genérico. É preciso receita médica para comprar os medicamentos genéricos? Isso é verdade. Vai depender da classe terapêutica a qual pertence o medicamento. Por exemplo, os medicamentos da classe dos antibióticos, eles necessitam de prescrição médica independente se ele é genérico ou medicamento de referência. Remédios similares e genéricos são a mesma coisa? É mito. Os medicamentos genéricos passam por testes de bioequivalência e bioexponibilidade, testes estes que garantem a eficácia de tratamento e segurança de uso destes medicamentos. E os similares não passam por esses testes e isso não garante a eficácia e a segurança de uso dos medicamentos similares. Todos os medicamentos têm um genérico correspondente? Não, isso é mito. Existe uma lista dos medicamentos que possuem o seu respectivo medicamento genérico. Os medicamentos similares são de melhor qualidade que os genéricos? Isso é mito. Os medicamentos genéricos, por passarem por testes que garantem a sua eficácia e segurança de uso, têm uma qualidade melhor do que os medicamentos similares.